Escada abaixo de garagem, ou subiu, branca? É, é o que eu falei, errado. Tá no meio da escada, branca. Falei? De nave queimando o assalto, porra, mano. Vou te falar, o carro anda muito bem, mano. O carro anda muito bem, rapaziada, e é econômico pra caralho, velho. Na real... Bom, eu enchi o tanque outro dia, velho. E eu fiquei duas ou três semanas com o tanque, velho, juro. Que isso? Eles vão avançar, eles vão avançar? Eles estão trabalhando em cima, não? Tem, tem, a Val e o... E ele. Peguei o... Peguei mais um escada. Isso! Tá em escada branca o Amai, velho. Tá atrás do shield. Ah, tem câmera, tem câmera lá pra Natal, velho. Cara, eu vou atirar o negócio do Amai. Com certeza. Falei, saalei, saalei. Onde está, hein? Fica da cima, tá da cima, Victor. Fala. 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 Fala que pariu, velho. Tem três câmeras aqui, mano. Fala. Tá segurando o destruador, segurando o destruador. É a escada assim. Noooos! Nossa, a gente alinhou, velho. Como que a escada não morreu? 25 de vida. 25 de vida, só vai, Johnny. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda e baixo. Esquerda e baixo. Esquerda e baixo. Come ele, come ele, Johnny. Vai que é tu, moleque. Daí, da esquerda, da esquerda. Avançou. Correu. Correu. Que? Ai, que mirinha também. Que mirinha, mano. Mano, a nave entregou mais que o Sedex hoje. Mano, a gente entregou mais que a nave hoje, Lipe, agora. Nossa. A gente é muito ruim, velho. Na moral. E o beijo aqui do telhado já. Será que esse cara vai ter aqui de novo? Não, eu acho que... Eu quero essa pau aqui, ó. Volta. Tá indo daí. Crava a pau pra mim, por favor. Não jogou não, velho. Não jogou não, velho. A gente tem vindo. Crava a porta. Crava a porta. Não, eu tava errado. Crava a porta. Crava a porta. Olha isso aqui, velho. Não ganha com vocês, eu tô tudo. Grande Johnny, né? Se fosse eu marcando, eu não dei. Ele... Ele tava encostado no bagulho, velho. Não tava nem no meio da porta. Se fosse eu marcando, eu não tinha pra você morrer. É, é, é. É, é. Eu também me ia pra caralho, velho. Ele aqui, ó. O cara vai tá aqui, velho. Não, o cara vem, velho. Não, o cara vem, velho. Só que não deu o HF. Putz, eu vou dronar, velho. Vou dronar também. Nossa, mas tem um multi aqui, velho. Então, não, não, não. Acho que tem um cara aqui, velho. Eu acho que eu... Eu vou subir o drone na branca aqui. Caralho. Ah, tá maluco na... Mano, a branca tem um arame em cima só, velho. Mano, não tem nada por essa pau na vista. Como é que é o melhor... No banheiro também não tem ninguém. Tá, tem avançado no natal. Tem avançado no natal, mas é só um, velho. Tem build aqui, não tem não? Tem build aqui, não tem não? Tem build aqui, velho. Tem build aqui, velho. Tem build aqui, velho. Pera aí. Não, vou amar. Só três build. Ô, o ponto tá em cima aí, velho. Pega aí que eu consigo descer. Alguém consegue descer aí, o Sylvie? Eu sabia que... Um de vida, mano. Nossa, aí fudeu, papai. Claro. Pra que tava preparado. Tá no... Baixo, baixo. Na escada vermelha. Um de vida, Vitão. Guado no... Na escada vermelha. Me pinguei, ó. Explotado. Domina esse natal aí, Vitor. Não deixa passar, não. Cuidado, claro. Tem a jab. Olha esse maluco, o tanto de jamaica que ele tacou, velho. Quem é aquele cara que morreu, velho? Neymar não tem... Ah, tem um cara avançado aqui no... No Romário. Cai. Olha o drone aí, por favor, que eu vou quebrá-lo. Ah, cê acha que não é? Olha o drone que eu... Ah, tá. Tá no chapéu, velho. Tá no chapéu ainda, velho. Tá funk. Padaria tá limpa? Não deixa a câmera pra cá, não, né? Cuidado padaria, cara. Tá fazendo avançada aí. Tá fazendo avançada aí. Ah, eu pensei que o cara tinha destruído tudo, velho. Não, ele deixou uma linha ali. Ah, mas aí, velho. Eu tomei stun, velho. Ué? Olha do... Tomou stun? What the fuck? Tem por causa... Bolo, 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 bolo. Então aquela gordinha que sempre pede me estará disponível para HJ. Porém, temos uma baixinha ascendente aqui sensacional para um QTzinho. Ah, deixa eu não passar. Marca lá, marca lá. André, 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 André. Mama. Marca, Victor, marca, Victor. Eu tô cravado o avanço. A volta tá marcando. Ele já passou aqui, velho. Vai jogar uma linha. Não tem como. Tá com... Eu não sei se tem bolo avançado, mano. Nossa! Troquei. Tem, tem, tem. Ah... Nossa senhora. Entrei do mine aqui contra uma volta. Eu suposto que eles iam subir brancos, mano. Cuidado branco. É. Cuidado branco aí. É capaz de subir novo aqui. Alça, clara, boys. Vou pegar, vou pegar, vou pegar ele. Vai ter um britinhozão bolado em algum canto aí. O cara gastou do Q na branca. Gastou. Na branca. Vai ali, branca. Cacete. Um minuto a brancos. Um minuto a tinha. Fechou o drag. Tá. Essa janela branca. A janela branca abaixo. Que ligueu lá, né? Tem guulain, né? A escada branca. Ele tava bem invertido na branca aí, mano. Bonita a cara aqui que se não... Eu tô meio que preso, né? Ai eu moscando aqui Foi branca abaixo essa, Amaro? Mano, só que o cara já tá na branca, mano É Ele tava janela aqui, mano Não, ele tá janela Do lado de fora da branca Mas aí não tem onde eu por ela, né? É Ninguém me lembra de trocar Deu cu Mas tem cara na base cravado em mim aí A Ash tá aqui comigo na neve Sim, tá me caçando aqui Tão folder no meu pé aqui Peguei termite A Ash vai entrar Ah, já entrou corredor, faço corredor já do L Tá Boa, a Ash, mano, o corredor é L Calma aí Calma aí Calma aí Tem dois no saguão, mano Vão descer pro bar aí, Fonda Peguei um Dois Puta, morreu pro terceiro no jantar Vai fusar pro bomb, vai fusar o bomb Vai fusar o bomb Não, não, tá no meio, tá no trem Tá trem, caralho Pode ter saído Só não tem câmera garagem, Fonda Não, dá pra ver se ele vem branca Se vier nova Se vier nova A câmera tá muito embaixo Tem como ver o pezinho ali Tem como ver o pezinho, Johnny Fica nessa câmera 3 da volta Se eu fico na 2 É, ele vai jogar o fuse dele primeiro Dá pra ver muito mal aí na nova, Fonda Mas fica quieto Não mexe não Se vier da branca, dá pra avisar Aí, cadê o sub, cadê o subzinho Foram dois, hein Mano, se ele descer branca tem que estar É, tem que estar de todo lugar Tá dronando Branca, né? Não Não Tá plantando Tá plantando, caiu o bomb Pode ser fake Não tem, a branca não tá beta não Boa Olha o sapão Olha o sapão, caralho Oxe, mas ninguém falou que o sapão tá lá Eu não sabia A gente não sabia também Você ia lá, velho Ele não tem aquele bagulho Ele não tem aquele bagulho Ela estourou, ela estourou antes de eu chegar lá Ele tem, eu acho, talvez Eu acho que o Fuse tem, Fuse tem, Fuse tem, Fuse tem, certeza Ele usou isso Ué, vamos defender em cima, velho O Vitor, pega o shield aí, velho Impossível de ter usado aquilo, gente Não tem ouvido Então, isso que eu achei estranho Então, vai, o X-Rá Seja bem-vindo, muito obrigado Alô, alô, obrigado pelo sub, como você tá? Cara de palavra, o cara de palavra Uma salva de vals pro Júlio aí, rapaziada Salva de palmas aqui, ó Comprei com a palavra, mandou muito Mandou muito bem Alguém vai defender aqui na... Ah, não tô gravançado não, velho Ah, então, eu acho que eu vou então, velho Como eu tô dividido, eu acho que eu vou ser gravançado ali Será que vai sobrar? O que? Feature, põe o shield Ah, esse tá embaixo Ele não fez sim, ó Ah, segurar a cota Recuado aqui, velho Tá, eu vou tentar jogar a câmera da Valk pra... Onde você quer o shield? No piano, pra fazer Nada, não, põe aqui, ó Pra branca, fica aqui, ó Mano, meti dois, três, três SDA, velho Aí, aí, eu vi um drone aqui de cima E eu meti uma... Câmera no piano, tá aqui Tá Deixou uma M1200 bomba, velho Póximo, póximo Póximo Ó o Varadão, quase tomei o BR ali No bombe alto e no bombe B, velho O resto aqui em cima é com o Uzi Eu entro pra delinei Ai, eu entro pra delinei O Uzi, bala na janela A Vítio, consegue fazer a liga ali? Não, não, o cara... Ai, o cara to confuso Peguei a Ashe pra Doca Peguei o Fuzi Tá aqui, Piano, Piano, Piano avançado pra... Piano, tá no meu ping Ou pode ter trocado, boa Boa Ah, vai ser claro Filho de uma puta Deixou um Que Um 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 Tchau, tchau.